É, agora quando você for passar o preço, não passe o valor inteiro, o brasileiro, pelo menos o brasileiro tem isso, de quando é parcelado, a percepção de valor dele, a percepção de preço, dá mais em conta, tipo sai mais em conta pra ele, sai mais acessível, sai mais barato, então fale o valor, não o cheio, fale o valor em 12%. 12 vezes de tanto, vou dar um exemplo, o meu, o meu é 12 vezes de 29 reais, não dá um real, se você contar no ano, não dá um real por dia, e você paga 29 reais por mês, no ano, aí quando acaba o ano, você tem que renovar, tem isso também, depende aí, se você for tá fazendo um treinamento, se você consegue agregar mais, tipo o meu, tô sempre agregando, é como se fosse um canal do YouTube prêmio, tipo isso, eu tô sempre lá colocando conteúdo, agregando isso mais, coisas que fazem parte daquele conteúdo que já tá ali, eu vou agregando, construindo e crescendo aquilo mais, aí, você pode ir aumentando de preço, que é isso que eu tô fazendo, tipo tá esse preço hoje, não sei quando você tá vendo, se você tiver vendo daqui um ano, provavelmente esse treinamento já tem aumentado de preço, você pode conferir aí, no caso meu, é, e se você conseguir agregar, é bom que você faça isso, uma recorrência, se por acaso você não conseguir agregar de jeito nenhum, ficar só aquilo ali, só naquilo ali, parar, tá completamente completo ali, ok, você faz um curso, e vende esse curso aí, e as pessoas, tipo, não tem limite, pra as pessoas podem ver quando quiser, compraram ali, pagaram, vamos dizer, 297 reais, e, ela tem aquilo ali, permanentemente pra ela, no caso do meu, tô sempre agregando, sempre colocando conteúdo, sempre dobrando o valor dele ali, aí, vocês ficam um ano lá, e, nesse ano já vai ter muito mais conteúdo novo, e, vai ter que renovar, pra ficar lá, aí, vocês também, vão ter que escolher isso aí, antes de fazer a live, antes de fazer tudo, escolher como vai ser, isso aí, sim, gente, aí, agora vocês vão falar, seu público, seus ouvintes que tá lá, que, essa oferta, tá aqui agora, só pra quem tá aqui comigo, essa oferta aí, sem misturar, é o que eu tô ensinando a vocês aí, só pra quem tá aqui comigo, e, amanhã, ou outro dia, vocês vão decidir, essa oferta pode aumentar, pode mudar de valor, vocês viram que o valor é alto, e o preço tá aqui baixo, e eu tô querendo deixar isso o mais acessível possível pra vocês, vocês falam isso na live, vocês entenderam? é, e, esse material, isso tudo que vocês vão aprender, vai ser em grupo, vai ser online, vai ser aquela coisa bem mais fácil pra vocês, vocês vão fazer a hora que quiser, aí, vocês falam mais dos entregáveis, que tem legenda, se tiver legenda, inglês e português, no meu caso, tem, é, o que tiver no seu, no seu treinamento, vocês falam, e vai falando mais, bate bem nisso, nos entregáveis, no, no que você, você tá aqui agora, depois que passar por esse treinamento, você vai se tornar o que? vai ser o que? vai sair como do outro lado? isso, foquem nisso, passem isso, pra seu público, pra seus ouvintes, e é bom sempre colocando escassez, quanto mais escassez, melhor, é, isso aqui vai ficar disponível por tanto tempo, essa oferta vai ficar disponível por tanto tempo, é, vocês vão ter a possibilidade, quem tá aqui comigo, vai ter a possibilidade de disputar uma vaga, e se isso, assim, 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 e agora chega a hora de você quebrar as objeções, na maioria das vezes, as objeções não aparecem, mas você que já está, tendo esse conteúdo aqui, você sabe, que vai aparecer objeções, objeções são coisas que aparecem na mente das pessoas, e fazem ela não comprar, vocês vão entender agora, veja, o que é que é objeção? objeção é, pensar assim, será que isso funciona? funciona, mas será que isso funciona pra mim mesmo? eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui, eu acho que eu não vou ter tempo pra fazer isso aqui, será que eu vou ter tempo? e se por acaso eu comprar, investir, fazer esse investimento e não funcionar? não der jeito, não tiver jeito pra mim, essas são as principais objeções, vou ensinar aqui a vocês como quebrar essas objeções, quanto mais você quebrar essas objeções, melhor, melhor é, muito mais pessoas vai ter no seu treinamento. pras pessoas que estão pensando, estão perguntando, será que funciona isso aqui, será que funciona isso aqui mesmo? você vai mostrar que tem estrutura, que tem passo a passo, se você tiver depoimento, excelente, é hora de mostrar também, mais ainda os seus depoimentos, se não tiver, ok, você coloca, você fala dos métodos, dos passo a passo, da estrutura que vai ser, que vai ser colocada, dos módulos que tem, isso e isso, depois, isso e isso aqui, por aí vai. o próximo, será que funciona pra mim mesmo? na maioria das vezes, pra mim mesmo, é pra mim, que sou mulher, que sou pobre, que sou negro, que sou diferente dos demais, diferente da sociedade, na maioria das vezes, é isso aí, mas vai depender muito, do seu nicho, você vai especificar ali, no seu nicho, com o seu público que você está lidando, se for por acaso aqui, eu vou dar um exemplo aqui, do que eu faço, de investimento, que é o meu, e o investidor, quem não conhece, se for de investimento, finanças, como sair da dívida, esse tipo de coisa, o que é que você vai fazer? você vai quebrar essas objeções, esse funciona pra mim mesmo? Assim? Isso é pra você, que não entende de nada, que não entende nada de finanças, de educação financeira, de como investir, de bolso de valores, isso é pra você, isso é pra você que está desempregado, isso é pra você que não tem dinheiro, isso também é pra você, isso funciona assim, 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 desse jeito, vai funcionar assim, pra você, aí se por acaso, for outra coisa, aí você, funciona pra você, que é mulher, tal, sei o que, vai depender muito, do que você está falando, do que você quer vender, do que, vocês entenderam? Continuando aqui, objeção, dinheiro, que essa objeção, é uma objeção fraca, é essa a objeção, e a do tempo, eu não tenho tempo, e eu não tenho dinheiro, é a objeção mais fraca, que tem, que é a desculpa, isso é tudo crença, eu tenho conteúdo, que faz a pessoa, ganhar mais de 10 vezes, o valor que ela pagou, o dinheiro que ela pagou, e poxa, essa pessoa diz pra mim, que isso é caro, 299 reais, 297, é caro, mas ok, como é que você quebra, isso aí, vamos lá aqui, você faz uma chamada, a pessoa, a pessoa dá uma chamada aí, aí quer dizer, que você, não vai ter dinheiro, pra mudar, aqui de vida, você não vai ter dinheiro, e poxa, no final de semana, você gasta, muito mais do que isso, eu não sei, o valor do seu curso, não dá pra saber, o valor do seu treinamento, do seu curso, o que for, mas, eu vou dar um exemplo aqui, do meu, e, como se, o meu, no caso o meu hoje, tá por 297 reais, e se tivesse um de mil, mil reais, vou colocar um assim, entre esse valor, de 300 reais, a mil, e, passando disso aí, provavelmente você já tem, muito mais bagagem, muito mais conteúdo, e, tipo, nem precisa estar aqui, provavelmente, se você vende um curso, de 3 mil, por aí vai, ou até mais, poxa, sua bagagem, acho que provavelmente, é muito maior, do que a minha, veja, eu tô vendendo um curso, de 297 reais, você tá vendendo, ou quem que não tem isso, tô aqui fazendo, um curso de marketing digital, se por acaso, se o seu for, diferente disso, aí, é outra coisa, né, você tem que estar aqui, mesmo que você vende um curso, de 10 mil, 15 mil, 100 mil, e tem, viu, e tem de 100 mil, tem treinamento de 100 mil, master mais, mas vamos voltar aqui pro conteúdo, na chamada, você vai dizer assim, quer dizer que você não tem, você não é capaz, de conseguir, vou dar um exemplo aqui no meu, 30 reais, 30 reais por mês, no meu, no caso, é 29, né, arredondando aqui, 30 reais, você não é capaz, de conseguir 30 reais por mês, se por acaso, for um de mil aí, você não é capaz, de conseguir 100 reais, por mês, sem, que você chega aí, é, no final de semana, vai pra uma pizzaria, alguma coisa do tipo, você gasta muito mais, com os amigos, né, festinha, alguma coisa assim, balada, por aí vai, você gasta muito mais, do que isso, e aqui, você tá prestes a mudar de vida, pagar e sair por mês, e você não tem, você tá dizendo que não tem, pra aqueles que, ok, vai ter gente que não tem, qual a ideia que você pode passar pra eles, qual que você pode dizer, o que você pode dizer, você pode dizer assim, pra você que não tem mesmo, não consegue, de jeito nenhum, eu tenho algumas, o que, eu tenho, eu posso passar algumas maneiras, pra você conseguir, que é, poxa, ou fazer um, um extra, fazer alguma coisa aí, fazer, alguma, alguma coisa diferente, que você não faz, pra ganhar esse extra, e pagar isso aqui, ou você pode vender, alguma coisa aqui, eu sei que você tem coisa parada aí, na sua casa, você pode vender, essa coisa aí, e conseguir, conseguir isso que tá parado, sei lá, uma câmera, um, poxa, uma roupa aí, que tá aí, você não usa, uma coisa que você não usa, você não comprou, e não usa, tá lá novinho, e você pode vender isso aí, equipamento, alguma coisa do tipo, computador, sei lá, as faixas no celular, alguma coisa desse tipo, uma ideia dessa aí, tá parada aí, você pode vender, o que mais aqui, você pode fazer, poxa, economizar naquele dinheiro, não tô mandando você se privar, mas sei lá, vamos dizer que você sai, quatro vezes na semana, todos, ou todo domingo, eu vou botar todo domingo, poxa, se priva, um domingo, sai três, e esse, desse domingo, esses cem reais, que você ia gastar, você investe, em você mesmo, vocês entenderam, e, essa aí, vocês podem passar, pra seu público, pra, você tentar conseguir, ainda mais aí, alunos, outra objeção, que eu acho, caramba, que não era nem pra, existir, é, tempo, poxa, eu acho que eu, não vou ter tempo não, pra, pra fazer essas aulas aí, poxa, dez horas, Adriano, eu falasse dez horas, eu preciso de dez horas, caraca, dez horas, poxa, o que é que é dez horas? Galera, gente, o brasileiro, em média, passa quatro horas, em redes sociais, o que é, não ter tempo, tudo é questão, de prioridade, se você está dizendo, que não tem tempo, pra resolver, o seu problema, pra parar, com esse, isso que você faz, pra, você ganhar mais, poxa, isso é, isso é outra, acho que isso não é nem crença, isso já é uma coisa, absurda, que não era nem pra existir, porque, poxa, tempo, o brasileiro, primeira, passa quatro horas, em redes sociais, quatro horas, só três dias, você concluir o conteúdo, o que é que eu tô mandando você aplicar, se o conteúdo é dez horas, acho que hoje, no caso, no meu curso, no meu treinamento, eu acho que deve ter, em torno, além de umas vinte horas, mas, eu vou aumentando, cada vez mais isso aí, porque, eu tô sempre, é como eu falei, que lá, é como se fosse um YouTube, eu vou agregando lá, postando conteúdo toda semana, ou, de quinze, quinze dias, por aí vai, depende, vou postando conteúdo prêmio lá, como se fosse um YouTube prêmio lá, e, é bom que você faça isso aí, né, porque é tipo uma recorrência, não é aquela coisa que você, é, pega, capta aquele cliente, vende uma vez, e já era, você sempre tá ali, todo ano, vendendo pra aquele cliente, todos vão comprar? Não, todos não vão comprar, mas, é uma menoria ali, cinquenta por cento, quarenta por cento, se o seu conteúdo for excelente, valer mais do que ele pagou, ele vai, investir, porque você tá colocando conteúdo direto ali, e é uma comunidade que só cresce, é o que eu tô fazendo, vocês entenderam? Aí você consegue subir, até sua margem de lucro, porque você, o que é mais fácil, você fazer, você vender pra um, um cara que já é cliente, ou você vender pra alguém que, nem te conhece, que não conhece sua marca, que não conhece o que você faz, é muito mais barato vender pro cliente, entendeu? Por isso que é bem mais fácil, o lucro é bem maior, e isso é uma estratégia usada por grandes, do marketing digital, e de outras coisas a mais, mas vamos focar aqui no assunto aqui, que vamos voltar aqui, que é pra tempo, né? Tempo, poxa, ok, você não é um cara que fica, quatro horas em redes sociais, certo? Certo, então vamos lá, poxa, você não tem tempo, não é sua prioridade de sair, se for sua prioridade de sair, você pode acordar, poxa, 20 minutos mais cedo, só aqueles 20 minutos ali, assistir uma aula, ou 10 minutos mais cedo, poxa, 10 minutos mais cedo, não vai mudar em nada, acordar 10 minutos mais cedo, assistir uma aula ali, e durante o dia, aplica, tenta aplicar o máximo que der, essa aula que você pegou, porque gente, e aquele negócio é, meu treinamento hoje, ele tem, mais ou menos aí, que nem eu falei a vocês, de 10 a 20 horas, eu não calculei não, mas tem isso aí, 10 a 20 horas, meu treinamento, e ele vou adicionando sempre mais, o que é que acontece? Não é pra você, se você pegar em um dia, essas 20 horas, o dia tem 24, então você pegar um dia, virar bicho, você acaba, em um dia, só que isso não vai adiantar muito, porque você, tudo que está lá, você tem que aplicar, é como se você assistisse, uma aula de 20 minutos, e gastasse, mas, poxa, uma hora, depende muito, um dia, dois dias, aplicando aquilo ali, que eu falei, e depois você volta, para a próxima aula, mais 30 minutos, mais 10 minutos, mais 20 minutos, e aplique em algumas horas, aquilo ali mais, se você ver, que você já fez aquilo ali, já está fazendo aquilo ali, o seu ok, só reforça, aquilo ali, anota e tal, e, passa para a próxima aula, assiste uma hora de aula, sei lá, foco, 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 vamos lá, voltou, e, é, isso aí, que eu posso prestar para vocês, é, o meu tempo, e o seu tempo, são, iguais, tem 24 horas, o meu e o seu, qual a diferença, a diferença, é, o jeito que eu uso, e o jeito que você usa, certo, espero que tenham, pegando isso aí, anotando e fazendo aí, uma coisa para ficar bacana, o próximo é, é, se eu comprar, investir aí esse valor, e, tipo, poxa, não consegui aplicar, eu não, eu não ir para frente, eu não melhorar a cada dia, se, por acaso, isso aí acontecer, isso aí, está, está na cabeça lá, está na cabeça do seu público, e aí, o que é, o que é, o que eu faço agora, você está pensando agora, você que está pensando agora, poxa, para isso serve, a garantia, a garantia está aí, para isso, a garantia, pode ser de 7, 15, 30 dias, você que decide a garantia, onde você está fazendo lá, o seu treinamento, falando treinamento, porque já pega treinamento, já pega curso, mentoria, para não ficar falando mentoria, todas as paradas todas, certo, e, você pode falar, que, se não der certo, você vai reembolsar, todo aquele valor, isso, gente, é, eu estou falando aqui para vocês, mas, isso é lei, você tem que ter, uma garantia, no mínimo, ali, 7 dias, isso é lei, certo, isso já é lei, não tem como você, não fazer isso aí, mas, você tem que reforçar, e falar, que tem, uma garantia, e, sei lá, você pode habitar, até de 15 dias, até para se diferenciar, porque a maioria, são 7, e, tem até, uma dúvida, que o pessoal tem, por que, que 7, as pessoas, não botam mais, porque tem, pessoas, que, só chegam para destruir, tem pessoas, que, poxa, são pessoas, de má índole, mas, de má fé, o que acontece, se as pessoas, compram o conteúdo, digamos, que eu botei, por isso que eu boto 7, por isso que eu não boto mais, porque eu tenho 20 horas, que nem eu falei a você, eu tenho 20 horas de conteúdo, e, tipo, poxa, em 7 dias, dá para assistir isso aí, o que, que você, não vai aplicar direito, não vai aplicar direito, 20 horas de conteúdo, é, quando você, se você adquirir, pode ter até mais, né, mas, vamos lá, é, vamos, digamos, que eu botasse 30 dias, poxa, em 30 dias, dá bastante para fazer, para assistir essas aulas, e aplicar tudo, bem direitinho, do que eu falo lá, dá para, tipo, poxa, é, dá para mudar de vida, 30 dias, já é excelente, o que é que pode acontecer, poxa, 30 dias, em 29 dias, eu acabei, e apliquei tudo, mudei de vida, e agora, eu sou um sacana, né, pego meu dinheiro de volta, poxa, isso acontece, não acontece muito, né, poxa, a pessoa vê que, aquilo já vale mais, e, a pessoa, vê que mudou de vida, isso aí, é para quem não consegue, quem não tem, de jeito nenhum, vai ser difícil, pelo menos o meu, poxa, eu boto minha mão no fogo ali, que, se você não conseguir, mas, tem gente, sei lá, que, assiste a aula de todo jeito, não sei, e, não consegue, consegue, e se não consegue, ela vai tentar, para quem não consegue, para resguardar ali, um, um dinheiro, um investimento que a pessoa fez, para, tipo, é, uma defesa que ela tem, uma coisa que ela pode pegar o dinheiro de volta, e tem gente que pega e sai, né, vê que tem isso aí, vê que tem essa brecha, e age de má fé, que era uma coisa que era para ter, se por acaso você viu o conteúdo inteiro, poxa, viu o conteúdo inteiro, era para, não sei, assim, quem sou eu para, para, para falar, mas, poxa, viu o conteúdo inteiro lá, era para pelo menos, não sei, é, vocês, acho que vocês entenderam, né, e sim, gente, voltando aqui, garantir reembolso, vocês tem sete dias, né, eu já falei isso aí, e, após você falar isso aí, aí, isso aqui, as principais objeções já foram, essas, essas principais objeções aí, é bom que você bata nessas objeções aí, e se por acaso alguém estiver perguntando alguma outra objeção diferente dessa, você também estude objeções, é bom, outras, essas principais, e mande bem lá, na objeção de quem está perguntando, e quando você voltar, você acabar com as objeções, você volta no conteúdo, volta no conteúdo, volta a falar dos benefícios, volta a falar como o conteúdo foi bom, é, volta a falar dos benefícios, benefício tal, isso, vai resolver isso, 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 para você fixar aquilo na pessoa, e volta a falar do preço, olha, só é isso, poxa, não tem como você perder essa oportunidade, isso, 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 olha, você pode ser até o bichão da goiaba, mas, só, a menoria, que vai comprar, o seu treinamento, que for seu, vocês entenderam, por isso, que isso aqui, é um jogo de número, você tem que colocar, muita gente, quanto mais pessoas, você colocar na sua live, melhor, por quê? porque você vai vender mais, porque, quanto mais pessoas tiver ali, mais será, essa mesma menoria, a menoria aumenta, a menoria vira uma, quase uma maioria, vira muita gente, vai ser uma menoria, mas, uma menoria de muita gente, se você colocar 100 pessoas, poxa, se a sua conversão for de 1%, você vai vender a uma pessoa só, agora, imagina, se isso for, mil, 1%, você já vende, a 10 pessoas, se você colocar, um mil, poxa, é difícil, 100 mil pessoas, ali na live, poxa, veja, um 1% de conversão, veja quanto já vai ser, se você colocar, um milhão de pessoas, na sua live, aí já está, meio impossível, né, mas, imagine, imagine só isso, se você, quanto mais pessoas você colocar na sua live, maior, sua conversão, entendeu, até isso aí, é, então vamos lá, mas isso aí já é um filtro, as pessoas que querem comprar, que tem esse interesse, já são filtradas ali, pelas aquelas que não estão, não tem interesse, não quer, isso é, bom, é ruim por um lado, que você vende pouco, mas, é bom, porque você vai só captar, as pessoas que, querem mudar de vida, de verdade, é, e você agora, que já fez isso tudo, né, você, dá o seu conteúdo, que você prometeu, o conteúdo premium, o conteúdo, aquele que você prometeu, o quarto conteúdo, aquele extra, aí agora é a hora que você, dá esse conteúdo, só que cuidado, você não pode passar, eu recomendo que, seja ali em 6 minutos, 7 minutos, 7 minutos, no máximo ali, para dar esse conteúdo, 5 minutos, 4 minutos, dependendo do seu conteúdo aí, dê o mais rápido possível, fale mais rápido ali, dê da maneira mais rápido possível, ou se não, já deixa, já deixa aquele conteúdo, aquele menor, aquele mais rápido, mais fácil ali, e, passe para o pessoal, depois do conteúdo denso, todo, você deixa aquela surpresa, é bom, que também não seja conteúdo ralo, não seja aquele negócio, não seja uma enrolação, seja um conteúdo de verdade, só que, e você possa passar aí, de maneira rápida, certo, você passa, de maneira mais rápida possível ali, 5, se estourar 10 minutos, já é ruim, porque a pessoa já vai sair do foco, da compra, e já vai engajar de novo, com o seu conteúdo, você não quer que, que ali isso aconteça, você quer ali, que as pessoas comprem, então, você, 5 minutos ali, 7 no máximo, e, dá seu conteúdo, e volta, de novo, para o anúncio, aí você vai falar, das mudanças, vai, ver quem está falando, no chat aí, quem tem dúvida, pergunta, quem tem dúvida, as pessoas vão falar, você vai, sai respondendo as dúvidas, sai fazendo mais anúncio, uma coisa muito importante também, é, gente, fale, onde está o link, da compra, porque as pessoas, nessas horas, ficam meio eufóricas, meio doidas, vocês sabiam, que as pessoas, não compram pela razão, compram pela emoção, compram pela emoção, as pessoas compram pela emoção, entendeu, por isso, que elas ficam, meio atacadas, meio doidas, e agora, se é que eu compro, será que eu compro, vou comprar, vou comprar, vou comprar, onde é que está o link, onde é que está, eu já vi muita gente perder, venda, porque, o público, não sabia onde estava o link, ficou falando conteúdo, ficou tirando dúvida, e não falou onde estava o link, não vive essa dúvida, onde estava, o link de venda, eita, e agora, onde é que está o link de venda, fala onde é que está o link, eu não sei qual a plataforma, que você vai fazer, não sei se vai ser no Instagram, não sei se vai ser no YouTube, não sei se vai ser em outra plataforma, é, mas, as, mais, essas que eu falei, as mais que acontecem, no YouTube e no Instagram, o que acontece, onde é que está no YouTube e no Instagram, você tem que saber isso aí, for no YouTube, pode estar onde? Na descrição, pode estar no comentário fixado, pode estar no comentário sem ser fixado, tipo, eu recomendo que você fixe o comentário lá em cima, no topo, se for no Instagram, está na bio, está, pode estar, se você tiver mais de 10 mil, que é aquela coisa da racha para cima, pode estar no seu stories, você pode colocar lá na sua história, racha para cima, e vai para a página do curso, você pode dizer que está no stories, e se for em outro lugar, você tem que ver, aonde que você consegue colocar um link, deixe isso o mais simples, o mais fácil possível, explique como as pessoas, vão conseguir chegar no seu link, isso é muito importante, ok, se você fez tudo, isso que eu falei aqui, e até colocou mais coisa sua aí, e chega nessa parte aqui, você não vai perder cliente por causa disso aqui, faça-me o favor, uma estratégia muito utilizada para vocês, aumentar sua conversão, aumentar suas vendas, é usar a seguinte maneira, pessoal, os 10 primeiros, só agora, só agora, os 10 primeiros aí, quem entrar, tem uma surpresa, se sua live for alguma coisa gigante, grande, poxa, os 100 primeiros, os 1000 primeiros, você pode até fazer, que nem alguns fazem, os 20 primeiros, ganha, e é uma surpresa, você pode até falar ou não, deixar surpresa assim mesmo, e ganhou essa surpresa, tal, isso aqui, isso tudinho aqui, que já vale, quase o valor do curso, tal, não sei o que, e, pode falar assim, e quem, os 1000 primeiros, já ganha, só isso aqui, não, é uma surpresa, e isso aqui, isso aqui, você tem que fazer da sua maneira, isso é só uma dica, que eu boto para vocês aí, surpresa, chegando ao fim, né, finalizando, que a gente já está no fim aqui, já está no fim da live, já entregou, os quatro topos, já entregou bastante conteúdo, já bateu na tecla do assunto da venda aqui, os entregáveis e as mudanças para a pessoa, você já fez tudinho, agora você está no final, você agradece, gente, é, foi maravilhoso aqui, esse momento, eu, poxa aqui, eu quase que, eu, minha emoção, eu choro, e, foi, foi muito, foi, poxa, eu, tipo, já ganhei meu dia aqui, é, com vocês aqui hoje, vi que vocês, poxa, se entregaram aqui ao conteúdo, eu, estou muito grato, estou muito grato aqui, vocês, foi maravilhoso, isso aqui, é, e você, volta, depois disso aí, você volta, relembra o que aconteceu, relembra, fala um pouco, do conteúdo, foco, é, relembra o que aconteceu, fala, vai falando do conteúdo, que legal, foco, voltou aqui, além de relembrar o conteúdo, você, pergunta as pessoas, quem tirou o valor, quem tirou o insight, novamente, é, porque sua saída, é o seguinte, sua saída, vai ficar na mente, das pessoas, que estão na sua live, assim, poxa, vou chegar até mais perto, que vocês aqui, eu não comprei, mas, eu levei muito valor, esse cara, é bom, esse cara é top, esse, esse bicho tira a onda, poxa, ela te segue, ela vai te seguir, ela vai se inscrever, no seu canal, essa pessoa, ela futuramente, tem uma chance grande, de comprar de você, quem sabe, numa próxima live, num próximo lançamento, porque vocês estão vendo, que isso aqui, essa estrutura aqui, é estrutura de lançamento, é live, de lançamento, gente, vocês estão entendendo, vocês estão, vocês estão conseguindo, pegar, isso aqui é, os, 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 bora ver aqui, os, por trás aqui, dos bastidores, o que acontece, como é que acontece, em sua saída, tem que ser, a mais sensacional, possível, você tem que ser, um herói, para essa pessoa, uma pessoa, que manja aí, do assunto, que tira a onda, mesmo de verdade, aí, você vai, hoje, eu já vou receber, as primeiras pessoas, que bacana, sensacional, isso aqui, hoje, eu já estou recebendo, aí, as primeiras pessoas, os primeiros alunos, da turma, e se por acaso, você não garantiu, não faça isso, com você mesmo, invista, em você mesmo, vem, vem comigo, vem com quem, já está vindo, já, faça parte, dessa turma, aí, uma coisa, na sua despedida, nunca, gente, nunca fale, que eu vou, eu estou saindo aqui, gente, que eu vou preparar o jantar, que eu vou preparar o almoço, ou qualquer outra coisa, nunca tire o foco, do seu cliente, a pessoa, já está quase comprando em você, muita gente, com que ouve isso, faz, eita, tenho que fazer isso mesmo, vai lembrar, eita, tenho que fazer isso mesmo, vou lá, vou lá, e sai da sua live lá, e, pensa assim, não, depois eu compro, e você já perdeu um cliente, aí, perdeu um cliente, ou perdeu vários, dependendo aí, do, a pessoa que já está para comprar, já está, num link, comprando, eu escuto um negócio desse, não faça um negócio desse, né, uma coisa importante aí também, aparecendo, nunca faça isso, nunca na vida, fala, não, eu vou jantar, só fala, eu vou jantar, se for a live, ou ela já tiver comprado, e ela já tiver, no seu curso lá, e seja uma mentoria, uma live lá, aí você fala, não, eu vou jantar, ok, aí beleza, mas, em live de venda, nunca você fala o que você vai fazer, depois, sempre manter o foco, o que é que é o foco, que a pessoa compra, o link é esse, os entregáveis são esses, fala que tem limite, benefícios, fala que tem limite, olha, não sei, por quanto tempo eu vou segurar isso aqui, tem limite de vaga, eu não posso, tipo, é, muitas pessoas, de uma vez, eu não consigo, é, lidar com todo mundo, eu tenho que, é, fazer um treinamento, para um certo número de pessoas, quando eu atingir esse número, eu vou fechar, aí você volta nisso aí, preço, é, limite, benefícios, e, fecha a live, e a pessoa vai ficar pensando, meu Deus, eu já sei, como fazer, e agora, agora, será que eu vou, será que eu não vou, e muita gente aí vai comprar, emoção, você, causou emoção, você entregou o conteúdo, mostrou, e é, é verdade, você vai, mudar a vida daquela pessoa, e o que é que você, acontece agora, o que é que vai acontecer, isso aí, já é para você, ter planejado, mas, você está aqui, você está se planejando ainda, certo, então, é, agora você, fechou a live, fez, deu o seu melhor lá, deu o seu melhor, cada live, cada live, a cada live, você vai melhorando, certo, e, a cada live, você vai estar, provavelmente, vendendo mais, confiando mais em si, divulgando mais, chamando mais pessoas, fazendo mais anúncios, o tráfego pago, por aí vai, e, chamando mais pessoas, para dentro da sua live, é, pronto, agora, você, provavelmente, você está pensando nisso ainda, que você vai fazer essa live aí, vai fazer esse lançamento, por aí vai, é, você tem que pensar agora, o que é que você vai fazer, você salva a live, você, agora, deixa no ar aqui, muita gente deixa no ar, o que é o que eu recomendo, é, vamos lá, o que eu recomendo aqui, vou falar o que eu recomendo, se for uma live de lançamento, com isso aqui, que eu estou fazendo, é um conteúdo de lançamento, se for um conteúdo, para lançamento, de live de lançamento, o que é que acontece, foco, estou perdendo o foco rápido, é, o que acontece, se for, para lançamento, o que é que eu recomendo você fazer, deixa lá, e, só tira, se por acaso, você for fazer outra live, no outro dia, você tira, salva ela, tira, e, põe a outra live, se você for fazer outra live, tira, e coloca a outra live, por quê? Porque sempre vai ficar, uma, uma live lá sua, gerando, dinheiro para você, gerando pessoas, comprando seu curso, o conteúdo foi bom, você fez, a estratégia certa, e, outra coisa também, se por acaso, você fez, um tráfico grande, é, o que acontece, se você captou leads, que é leads, se você está assim, você já sabe, né, leads é os e-mails, que você capta, já é o contato, da pessoal, pode ser e-mail, pode ser whatsapp, coloca no grupo, por aí vai, vou falar disso ainda também aqui, e, você captou isso aí, e quando você capta isso aí, é muita gente, muita gente mesmo, e, nem, 20%, na maioria das vezes, é, 15%, poxa, eu já vi gente, que foi 10%, só, 10% das pessoas, foram para a live, e o que é que acontece, poucas pessoas, vão, e, a maioria, está lá, nem viu ainda, que você fez uma oferta, o que é que você faz, deixa a live lá, olha gente, essa é a live, o replay está aí, se por acaso tiver outra live, ou for o final, se for o final, você diz, olha, eu fiz uma oferta, aí vai depender muito, né, se eu fiz uma oferta aqui, vocês tem que ver, veja a live aí, a live está aqui, tem o replay, é pouco tempo que ela vai ficar no ar, se por acaso tiver outra live, olha, amanhã tem outra live, eu ofereci já aqui, eu já abri o carrinho, no caso, para lançamento, você abre o carrinho, só na última live, você vai dizer que eu fiz uma oferta tal, não sei o que, pode ver aí, pouco tempo vai ficar, e qual o tempo, o tempo vai depender muito, da sua estratégia, mas, os grandes players do mercado, eles deixam por pelo menos, três dias, o carrinho aberto, tem aquele alvoroço todo, mas eles deixam, pelo menos por três dias, a maioria dos grandes players, tem o que deixa uma semana, cinco dias, quatro dias, já vi alguns que, passam quinze dias, mas é bem raro, sempre é passar, no máximo uma semana, e eles fecham, mas você pode, no caso, você pode deixar a live, uma semana, você tem que, ver aí, essa estratégia, e como eu falei, é, quando vocês, vê, que já falou com todo mundo, que já enviou e-mail, para todo mundo, que, tipo, vamos dizer que mil pessoas, viu sua live, você está começando agora, né, ou sei lá, cem mil pessoas, viu sua live, e sua live, no offline, foi para trezentos, quatrocentos mil, vamos falar um negócio bem, andaloso aqui, sua live foi para quatrocentos mil, e, tipo, os seus lidos, não chegavam nem a isso, aí vocês, não, já falei com todo mundo, deu três dias, já falei com todo mundo, ok, vou fechar, fecha, e, aí vai depender da sua estratégia, muita gente, o que é que faz, tipo, para meu produto, quando eu faço o lançamento, o que é que eu faço, eu fecho, eu fecho por uns três dias, deixo três dias fechado, fiz o lançamento, coloquei as caixas, as caixas, disse que ia fechar, fecho, fecho por três dias, só que meu produto é perpétuo, o que é produto perpétuo, sempre está à venda, sempre está para vender, e eu pego esse produto perpétuo, e se não é errado, é fazer as duas estratégias, usar as duas estratégias, os players e grandes também usam isso, fazem assim, eu pego o meu produto que é perpétuo, e, quatro vezes no ano, uma vez no ano, eu, eu decido, no caso você que vai decidir o seu, e faço o lançamento desse produto, faço o lançamento normal, faço o lançamento desse produto, fecho por uns três dias, porque ele foi o lançamento, ele teve aquele boom, dou um, dou tipo, dedico aos meus alunos mais, nesses três dias, depois abro de novo, abro de novo, e pronto, ele fica perpétuo de novo, até eu fazer um próximo lançamento, aí eu faço a mesma estratégia, tal, 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 vocês estão entendendo, vocês estão, estão virando bichão aí, estão virando bichão, e, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais, gente, e só isso aí, gente, é, aí agora você tem que, tem que fazer aí, tem que botar a mão na massa aí, e fazer, e fazer, essa aí, então, vamos nessa, tô contando aí com vocês, quero ver aí, vocês botar pra quebrar, então é isso aí, certo, vamos lá, avancem, e, a hora de fazer esse sucesso é agora, nada, nada de deixar pra amanhã, vamos lá, vamos lá, fala de falar mistério aqui, então, vamos lá, gente, pra quem gostou, pode deixar o like, compartilhar pra aquele amigo, que, também tem esse mesmo interesse, e, outra coisa, esse, foi um conteúdo de 1 a 2%, do meu curso completo, que eu deixei aqui na descrição, e também no comentário fixado, pra vocês ir lá, conferir, que o curso se chama, Segredos do Youtube, eu até chamo, mais que curso, então vai lá, confere aí, vê se é pra você, e, estamos com desconto legal, é isso aí, é isso aí,